Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos começar a correção da prova amarela do Enem 2020 regular. Questão do gráfico, que muita gente ficou com medo, então vamos lá quebrar tudo. Olha só, um dos pilares, pilares não, uma das técnicas que nós ensinamos no método MPP é o método dos 50, e pro Enem ela é primordial, por quê? É aqui, galera, que nós te ensinamos a interpretar as questões. Então vem comigo, ó. Vamos lá, você vai ler o problema, né? Vamos ler, ó. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens. Em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado, ó, o lucro, isso aqui que é importante, ó, o lucro, é determinado pela diferença receita menos custo. Então, lucro é receita menos custos. O gráfico que representa o lucro, ó, o gráfico que representa o lucro dessa empresa, que eu vou deixar só aqui para você ver, o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos, é? Aí você vira e fala, meu Deus, tá nervoso, coisa pra caramba, né? Mas calma, respira fundo. O que ele quer saber, na real? Ele quer saber qual desses gráficos aqui representa o lucro, a função lucro, né? Galera, o lucro é receita menos custo. Galera, quando o lucro, você vai ter lucro positivo, a ideia de lucro, você vai ter lucro positivo quando a receita for maior que o custo. Repara aqui nesse intervalo, ó, de 5 a 15. Pegou esse intervalo de 5 a 15? O custo, no intervalo de 5 a 15, pego a visão. No intervalo de 5 a 15, o custo está maior que a receita. Logo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o lucro é negativo. Ai, meu Deus, por que, Renato, o lucro é negativo? Não entendi. Pensa comigo. Custa é o que você tem. Receita é o que entra. Se você tem mais custo, se você está investindo mais do que entra, teu lucro está o quê? Negativo. Então, no período de 5 até 15, o lucro é negativo. Vamos ver qual dos gráficos, no período de 5 até 15, o lucro é negativo, ou seja, está para baixo. Ó, na letra A, de 5 até 15, está negativo. Na letra B, ó, na letra B aqui, ó, de 5 até 15, está positivo. Já está errado. Na letra C, de 5 até 15, está positivo. Está errado. Por quê? Eu tive mais receio, mais custo do que receita. Na letra D, ó, de 5 até 15, continua positivo. Está errado. E na letra E, de 5 até 15, continua positivo. Está errado. Acabou. Simples assim. Como é o barbarito, letra A, de I love o método MPP. Zero trauma. Que isso, era só isso. Só isso. Eles deram esse mole. O lucro é negativo nesse pedaço. E aí, uma outra maneira que você pode ver, é que nesse momento aqui do 15, né, tanto o lucro, tanto a receita quanto o custo, elas são o quê? Iguais. Então, no 15 tem que dar zero. Pode ver aqui que no 15 dá zero. Beleza? E aí, depois sobe e desce. Show de bola. Mas só de analisar isso, tu já mata a questão. Meu Deus, é. Esse é o método MPP, beleza? Galera, se esse vídeo aqui te ajudou, compartilha aí pra que mais pessoas possam ver, beleza? Tamo junto, pra cima deles. E eu volto com uma nova questão do Enem aqui pra gente quebrar tudo. Tamo junto, pra cima deles. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.